No Brasil, o que não falta é empresário rezando para vencer a licitação. Já no Tocantins, uma mulher pediu a Deus para não participar de licitações. O repórter secreto do Fantástico vai contar essa história na capital Palmas, onde o cabeça da agência de obras do Estado está sendo acusado de usar a esposa e a filha para fraudar contratos de mais de 50 milhões de reais. E no meio de tudo isso, a polícia encontrou com os suspeitos um caderno com orações. Conversas de corruptos com Deus em busca do perdão divino. Senhor, tenho estado inquieta com as obras. Nos ajude a concluir o que começamos e não participar mais de licitação. Não permita que meu esposo seja envergonhado e envolvido em escândalo. Acabou que envolvimento em escândalo, o Senhor permitiu. Às 12 horas e 44 minutos, o servo tem um dia interrogatório de Geraldo Pereira da Silva Filho. Ele custa um emprego para lavar dinheiro do esquema. Que esquema? Fraudes em pavimentação asfáltica e reformas em obras de órgãos públicos no Estado. É por isso que o repórter Eduardo Faustini está em Palmas, capital do Tocantins. É para saber, cadê o dinheiro que estava aqui? As orações que você está vendo estão num caderno apreendido pela Polícia Civil na casa de Geraldo. Geraldo foi superintendente de Operação e Conservação da Ajeto, Agência Tocantinense de Transportes e Obras, que está submetida à Secretaria de Infraestrutura do Estado. Segundo as investigações, o caderno é da mulher de Geraldo, Rosivânia. Você vê a própria esposa do ex-superintendente de Obras pedindo a Deus que faça com que eles tenham a consciência da gravidade dos atos que eles praticam. Somos corruptos e ladrões e queremos justificar nossos pecados. Segura aí que essa história tem um monte de rolo. Rolo número 1. O núcleo operacional desse grupo criminoso era liderado pelo superintendente da Ajeto, o qual construiu uma empresa em nome da filha para centralizar os recursos de origem lícita. A empresa de Maria Fernanda, filha de Geraldo e Rosivânia, se chama Proplan. A polícia diz que dinheiro de dois contratos, que somam 50 milhões de reais, foi desviado para essa empresa. O primeiro contrato de reformas de órgãos públicos, onde tem como contratada a empresa Prime Construções, e o outro contrato de fornecimento de pavimentação asfáltica, que é a Brasil Pavimentações. A Proplan, ela seria uma empresa que centralizava a lavagem do dinheiro, onde ela recebia recursos sem qualquer tipo de justificativa, tanto da Prime Construções como da Brasil Pavimentações. Segundo as investigações, essas empresas são esquisitas. A Prime Construções está em nome de um senhor que não detinha qualquer estrutura para ter empresa que contratasse grande volume de recursos. E a outra empresa? Essa Brasil Pavimentações executou para o Estado mais de 15 milhões em asfalto, porém, ela sequer comprou matéria-prima suficiente para metade disso. Ou seja, o rombo gira em torno de 8 milhões. Só de asfalto fantasma. Bum! Rolo número 2. Entra na história mais uma empresa. A LSD. No papel, a sede dela fica aí. Mas essa, a LSD... É no laranja dele, senhor Geraldo. Sim, aí onde foi que eu fui envolvido, foi aí nessa parte. Este é Antônio Luiz de Souza. No papel, ele e a esposa Delcida são os donos da LSD. Eu trabalhei de pedreiro, pintou. E abri essa empresa, não tinha capital. E procurei um sócio investidor, né? Na verdade, a esposa dele, que era cuidar da parte financeira. Quem? Dona Rosivana. Antônio afirma que foi usado por Geraldo. Foi usado. O dinheiro era para fazer uma coisa, e quando o dinheiro caiu na conta, que era para fazer isso, ele pediu o dinheiro para fazer outra coisa. A gente não sabe para onde ele fez, o que ele fez com o dinheiro. E nem pagou pelo seu serviço? Não. A polícia descobriu que muito dinheiro entrava e saía numa boa. Há comprovantes de pagamentos de despesas pessoais de Geraldo, assim como comprovantes de transferências da conta da construtora, a LSD, para a conta bancária de sua esposa. A investigada Rosivania Ribeiro conheceu. O superintendente da Ajeto usou toda a família no esquema criminoso. Se ter construtora não é algo que o senhor tem para nós, nos mostre claramente, testifique.